O que é o Futebol? Foi toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Foi para cima da marcação. Bom cruzamento. Chega bem de ladrão ali. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Mais uma bola esticada. Esse costume para dentro. Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente. A chegada foi ótima. O passe... Era para concluir. Ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo para entrar por dentro é perfeito. Aí ele tinha a opção ou de dar uma chapada mais forte ou até de dominar. Ele pegou errado completamente e estragou o ataque. Davi Silva. Davi Silva. Se manda agora pelo lado esquerdo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. A posição é normal. Ele bateu para o gol. Para o gol. Aquela preocupação vira a bola. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Afasta, joga para longe. Olha que boa a bola. Bola! GOL! Que pancada! Olha a curva da bola. A bola caprichosa ainda bate na trave e vai para o fundo do gol. Num chute de raríssima felicidade. E o grito. Ei, juiz! Eu só gritava muito. Ei, juiz, Salvia. Sempre. Num torcida ou sem torcida, dá para ouvir. Isso faz parte. Foi boa a bola, hein? Boa a bola. Bateu para o gol! E agora o árbitro apita o fim do jogo! E agora o árbitro apita o fim do jogo!